Fala aí pessoal, Iagozinho de volta aqui na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo depois de um ano e pouco. Depois de um ano e pouco eu tô gravando vídeo porque eu quero voltar, eu parei de gravar porque, meu, escola, preguiça e outras coisas, mas eu quero voltar de verdade e é isso o motivo por que eu parei de gravar. É basicamente isso mesmo, desculpa pra quem assistiu meus vídeos, desculpa mesmo, mas eu vou voltar a gravar vídeo sim e hoje nós vamos gravar um vídeo de um jogo de terror chamado Illusion Ghost Killer e, mano, o bagulho vai ser tenso e, velho, eu tô com muito medo e, mano, e, velho, vamo aí, vamo aí. Beleza, então. Play, vou dar play. Deixa eu começar a gravar. Comecei a gravar e, meu amigo, e, mano, eu vou começar agora a jogar Illusion, é o jogo do Jack Estripador, não, não é o Jack, sei lá, o bagulho killer lá, o Jack the Killer. E, velho, e, mano, eu, velho, eu, velho, eu, velho, eu vou tomar vários tostos e, cara, eu tô com bem medo de jogar esse jogo, mas vamo aí. Objetivo, posicione seis câmeras nas áreas em vermelho. Beleza, então, vamo lá. Posicionar seis câmeras nas áreas em vermelho. Começou o jogo. Tá. Eu vou subir as escadas. Eu vou subir as escadas. F, apaga a lanterna. Vamo lá. Achei uma área em vermelho. Ai, cadê o E? Aqui, 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 vamo lá, vamo lá. Ai, caramba, começou, começou, começou. Começou, começou. Mano, ferrou, mano, ferrou. Mano. Cara. Cara, que tenso. Cara, que tenso isso aqui, cara. Caramba, que tenso, cara. Que tenso, que tenso. Que tenso. Nossa, velho, muito tenso. Muito tenso. Muito tenso. Calma aí. Vamo lá, posicionar. Outra. Posicionei, posicionei. Vamo lá, vamo andar. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, corre, corre, corre. Ai, ai, ai. Ai, caramba. Caralho. Morri. E eu morri. O link da dose do jogo vai tá na descrição do vídeo. Esse foi um pouquinho. Vamo de novo. Vamo de novo. Que, mano. Eu tô milhão. Eu tô milhão. O jogo dá medo. E, caramba. Vamo de novo. Eu tô com o meu irmão aqui do meu lado. Ele tá vendo esse headset aqui. Velho do céu. O áudio tá muito alto e o objetivo é o mesmo. E, mano, a gente tá ferrado, cara. A gente tá ferrado. Vamo aí, vamo aí. Vamo aí, vamo aí. Posicionei essas câmeras nas áreas em vermelho. Eu vou começar por aqui. Por essa escadinha aqui. Mar de sangue, mar de sangue. Mar de sangue. Ai, ai, ai. Corre. Ai, vai, 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 vai. Aqui, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Aqui. Pera aí, eu já tava aqui já. Ai, ai. Apaguei a lanterna. Eu apaguei a lanterna. Mano, eu me cago de jogo de terror. Eu não tô acostumado a jogar jogo de terror. Joguei algumas vezes Slenderman, mas nada demais. Ai, ai, ai. Apaguei a lanterna. Apaguei a lanterna e corre. Apaguei a lanterna e corre. Ai, caramba, cara. Caramba, caramba, caramba. Acende a lanterna e corre. Preciso completar os objetivos do jogo. Ai, caramba, velho. Apaguei a lanterna e corre. Apaguei a lanterna e corre. Bom, eu vou gravar um monte de vídeos de terror, de jogos de terror diferentes. Esse é o primeiro porque é um joguinho rápido. Você joga várias partidas. Toma uns bons sustos. Porque, mano, o bagulho é inesperado. Você não sabe quando o cara vai aparecer. Então, você vai tomar uns sustos aí. O link do download vai estar aí na descrição, como eu já disse. Meu Twitter e outras coisas vão estar aí, como de costume, como nos velhos tempos, nos velhos vídeos. E, cara... Ai, meu Deus. Vamos aí de novo. Vou jogar mais essa e mais outra. E, meu, só pra falar que o canal voltou. E eu quero começar uma... Ó, ó, BR, mano. Nós é BR. Aqui é o Rue. Jeff the Killer é, mano, o mestre dos Rues. Vamos pra escada que a gente não veio ainda. E eu também nunca vim por a escada. Eu joguei esse jogo uma vez e comecei a gravar o vídeo. Ai, pra não ficar muito... Muito com medo. Tem duas de uma vez aqui? Consegui pôr logo as duas? Ai, ai! Ai, cara... Morri. Tá. Mais uma. Ah, mais uma. Dá medo, cara. Esse jogo dá medo, cara. Eu tô tremendo, mano, jogando esse jogo, velho. Eu sou... Eu sou... Eu sou muito viado, velho. Eu sou muito viadinho pra essas porra, mano. Não é... Isso aí não é pra mim, não. Esses jogos não são pra mim, não. Mas eu vou começar a gravar uma... Fazer uma série de jogos de terror. Esse foi o episódio número 1. A série do meu... A série que eu tava querendo gravar, que é o Brother Play, não deu muito certo. Eu aposentei minha placa de vídeo. E, caramba, velho. A gente achou uma aqui logo de cara, cara. E, mano... Eu aposentei minha placa de vídeo. Já explico as coisas todas. Ih, vamos correr, vamos correr. Ai, mar de sangue, mar de sangue. Mar de sangue. Corre, corre. Vamos entrar aqui nessa sala aqui. Nessa sala da perdição. Ali, ali tem um, ali tem um. Apaga a lanterna. Apaga a lanterna e corre. Apaga a lanterna e corre. Ai, ai, ai. Apaga a lanterna e corre. Apaga a lanterna e corre. Apaga a lanterna e corre. Ai, caramba. Apaga a lanterna e corre. Apaga a lanterna e corre. Ah, eu não sei se a lanterna tá apagadão, não. Apaga a lanterna e corre, cara Mano, Jeff The Killer, velho Sai daqui, seu idiota Corre, sobe essa escada, mano Não sobe rápido Tá suave, tá suave Tá bem suave Fica calmo, Iagozniu Acalme-se, Iagozniu Iagozniu Acalme-se Nada Eu tô calminho, tô relaxado agora Relaxei meu corpo Tá tudo calminho agora Ai, meu Deus, esse quarto Calma, calma Relaxa, Iago, relaxa Quando você tá relaxado O susto é muito maior Então você não pode relaxar Ali tem uma, outra Ai, ai A caixa, a caixa Eu não vou, eu não vou ali Eu não vou ali Mas eu não vou ali nem fuder Ai, caramba, velho Ah, mas eu não vou mais ali Nem fuder ainda, mano Nem fuder, ai Mano, essa risada dele, velho Essa risada, velho Mano, que barulho foi esse, cara Que barulho foi esse Tá Ah, aparece do meu lado, não Aparece do meu lado Ai, morri Tudo bem Tudo bem Vamos mais uma Só pra ficar no grau É a última Eu, eu, é a última É a última Então vamos aí Vamos aí Calma aí Deixa eu me coçar inteiro aqui Deixa eu, deixa eu ficar Bem suave Relaxado É a última Objetivo Posicione as seis câmeras Nas áreas em vermelho Tá bom Já sei o objetivo Já sei os caminhos Já sei os truques Os truques Esse negócio de apagar a lanterna E ele foge Eu não sei se isso acontece mesmo Mas não é isso pra acontece Porque é, né Quando você apaga a lanterna Ele não vem Aqui Não tá mais correndo Aqui agacha Será que agachar Influência em alguma coisa? Tá Eu não sei Ali Achei um Cara Sempre quando você acha um Você fica tipo Caramba, achei Mas aí depois você fica Velho Que bad achei Porque o negócio é bem ruim E você fica com medo Porque Geralmente quando você tá Fazendo aquilo Ele aparece Porque é num momento Bem inesperado Você não sabe se ele vai aparecer ou não Aqui, aqui, aqui Ah Apaga a lanterna e corre Meu personagem não tá escorrendo Velho Ai Calma Ah, essa risada Meu Ai, caramba Cara Foi na minha cara Isso, velho Eu vi Ai Calma Relaxa Tá Morri Nossa, cara Tô suando Tá Galera Esse foi um vídeo muito rápido Mesmo Só pra falar que eu vou voltar com o canal E quero fazer uma série de terror E cara Esse foi o primeiro Primeiro jogo aí da série Eu espero que vocês tenham gostado bastante Se não gostaram Tudo bem Mas se gostaram Meu Tomei uns sustos aqui Porque o negócio realmente É macabro Susta mesmo Tá, não é macabro É um jogo bem ridículo É um pouquinho mal feito Mas desculpa aí o desenvolvedor Mas é muito legal Dá uns sustos bem bolados E cara É Dá um susto bem intenso E meu O canal voltou mesmo De verdade Vai voltar E aquela série lá Brother Play Eu não sei se vou continuar com ela Porque meu Como eu disse Muito tempo Tô repetindo Eu aposentei a minha Minha placa de captura Porque Bom, porque eu parei de jogar Playstation E tô só no PC Lançou aí o Call of Duty Warfare Lá, blá, blá, blá E eu não sei se vou comprar Provavelmente eu vou Mas não sei E bom, muito obrigado A todos que assistiram o vídeo Valeu mesmo E Saideira Saideira A saideira Já aproveita Vai dando like Aí no vídeo Aí embaixo Meu Vai Colocando seu comentário Seu feedback O like é muito importante Por que o like é importante? Porque eu sei que vocês Estão gostando ou não do vídeo Então se vocês derem like É um incentivo Muito grande Pra eu gravar mais E tomar mais uns sustos Porque eu quero fazer uma série Bem grande de bagulho Eu já falei isso 20 vezes Vamos pelo mar de sangue Vamos pelo mar de sangue De novo Essa é a saideira De verdade De verdade Cara, eu não vou subir essa escada Eu não vou subir essa escada Definitivamente Ali sempre tem uma Sempre tem É clássico, mano Sempre tem uma aqui Sempre tem É clássico ter uma aqui Aí o que vai acontecer? Vai começar a tocar o coração E não vai aparecer nada Realmente não vai aparecer nada Ai, caramba Ai, ai, ai Ele tava com a faca Tava com a faca Acabou Acabou Se você gostou Deu like Se não, deu like Valeu Falou Voltei Fui, galera Valeu E aí E aí E aí E aí Obrigado.